Música O novo Campus Society da comunidade Guaxinim já é realidade e está mudando a vida de crianças e jovens de Caciminhas. Música A Prefeitura fez tudo com cuidado e carinho, com estrutura moderna e segura, programa Sintética e toda a arena coberta. Música Primeiramente, boa noite. Aqui é o entregante da Escola de Palmares, meu nome é Thiago. Em meio das minhas palavras, venho agradecer, primeiramente, Deus. E segundo, o prefeito que disponibilizou esse campo, programa Sintética, aqui na comunidade Guaxinim. Foi 11 anos de muita história no torrão, foi muito sofrimento, mas Deus, Deus nos gloriou e estamos aí no Society aí. Boa noite, meu nome é Gabriel, sou goleiro da Escola de Palmares. E eu queria agradecer o Ricó, né? Que é como um pai para todos nós aqui, né? É como um pai para mim, que ele me proporcionou várias coisas, como me sem acreditar, tá ligado? Tipo, quando eu entrei aqui, eu era zoado, tá ligado? Era zagueiro, não sabia tocar numa bola. E ele falou para mim não desistir. Assim como ele faz, como todos que entram aqui na Escola de Palmares, né? Eu sou muito gratificante por esse trabalho. Espero que continue, que eu continue fazendo história nessa grande escolinha. Eu sou como essa faculdade de ciclismo. Palavro e não pode, não pode brincar, não pode brincar. Em nome das mães, né? Dos alunos aqui da Escola de Palmares, nós viemos agradecer ao prefeito Hugo pelo campo, é só o site que ele fez, para as nossas crianças jogarem todos os dias. É com muito prazer. E agradecer também ao Rincón, ao João Vito, Clodoaldo, que trabalham todos os dias com as nossas crianças. Nós subimos todos os dias aqui e torcemos pelos nossos filhos e sabemos que o que ele está fazendo aqui vai influenciar no futuro de cada um deles. Muito obrigada. Graças a Deus, a gente está super feliz com isso. Da onde a gente veio para hoje estar nesse patamar, a gente só tem que agradecer primeiramente a Deus. segundo o prefeito e os gestores de Cacibinhas e os pais que passam para a gente uma confiança muito boa para a gente poder fazer o nosso trabalho. E da ontem a gente veio que nem a gente veio desse torrão aqui de lado para hoje estar no campo sintético, top de linha, primeiro mundo, devem dizer. Agradeço a todos que ajudaram a Luciana a adquirir uns calçados para a gente. E o Jailton também doou os coletes, o Orlando Machado doou o colete, a Osmã Batalha doou o uniforme manhinha para a gente, que hoje tem essa farda linda que foi a Mã Batalha que doou. E agradecendo também o Jânio Lagoas por essa oportunidade de a gente poder falar um pouco do nosso trabalho. A gente tem mais de 100 pessoas hoje cadastradas na Escolinha Palmares. Cada dia mais as pessoas estão vindo. Graças a Deus o nosso trabalho bonito que estão fazendo. Estão vindo também mais gente. De segunda a sexta, às cinco, até às oito da noite, oito e meia da noite. A gente está disponível a fazer o nosso trabalho aqui na comunidade quilombola do Baixinho. Prefeitura de Cacibinhas, cuidado as pessoas. Esse é o nosso compromisso. Legenda Adriana Zanotto